Bom gênio, espírito protetor, mentor espiritual, anjo da guarda, veja lá qual for o nome que você chama, essa entidade existe e está aí para nos proteger. Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e roda a vinheta! O tema do nosso vídeo de hoje é como saber o nome do meu mentor espiritual e como chamá-lo para perto de mim. Antes de mais nada, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é esse mentor espiritual, anjo da guarda ou anjo guardião, como queiram chamar. Primeiro, eu quero dizer que ele não é uma babá. Então, não adianta ficar com birra, espernear, chamá-lo assim de forma aos berros, porque ele não é esse tipo de profissional que está aí para, vamos dizer assim, limpar a sujeirinha que a gente faz. Ele também não é um coaching, ele não está aí para, através de frases de efeito, ficar nos motivando o tempo todo para a gente fazer aquilo que é a nossa obrigação de fazer. Ele não é alguém que vai ficar contando histórias para nós, nos motivando e sempre colocando até aquela positividade tóxica para que a gente fique sempre, sempre de bom humor, sempre animado. Enfim, ele não é isso. O nosso mentor espiritual também não é um advogado, ele não é aquela pessoa, aquele espírito que vai vir para resolver os nossos problemas ou para nos defender diante de situações em que nós provocamos o problema. Também o nosso mentor espiritual não é um secretário particular que vai atender as nossas necessidades, vai agendar as coisas para nós, vai facilitar a nossa vida e até às vezes fazer aquilo que é a nossa obrigação de fazer. Não, ele não está aí também para isso. Mas então, Ed, o que é o mentor espiritual, por favor? Ele é um irmão espiritual. Sim, simples assim. Esse nobre amigo, esse irmão espiritual, ele pertence a uma ordem elevada de espíritos, de tal forma que o nosso anjo da guarda, ele é um espírito mais evoluído que nós mesmos, porque se fosse o contrário, seria um cego guiando outro cego. Por isso que ele é um espírito evoluído e está aí para nos guiar, para nos ajudar, nos aconselhar. Ele tem a missão de um pai com relação ao seu filho. Ele nos guia pela senda do bem, auxilia-nos com seus conselhos, ele nos consola em nossas aflições e levanta o nosso ânimo diante das provas da vida. Nosso anjo da guarda está conosco antes do nosso nascimento, de tal maneira que quando a gente estava lá no mundo espiritual fazendo o nosso planejamento reencarnatório, adivinha quem estava do nosso lado, nos aconselhando, nos dando dicas, dizendo, olha, essa prova vai ser pesada, diminui aqui. Não, esse corpo que você vai nascer está muito bonito, vamos mexer aqui um pouquinho, porque senão você não vai conseguir passar pelas provas do materialismo. Olha, chegar aos 20 anos de idade e você ganhar na Mega Sena acumulada, não vai ser bom para a sua jornada espiritual. Talvez você vá, em vez de evoluir, regredir, sendo uma pessoa tão jovem e tão rica assim. Sim, é ele que deu esses conselhos, ele que nos ajudou a construir esse planejamento reencarnatório, que nós estamos surfando nele. O nosso anjo da guarda nos acompanha nos momentos marcantes desta encarnação. Está lá, do nosso lado. Ele continua também nos acompanhando até depois da morte do corpo físico. É verdade. E às vezes segue protegendo a gente até em novas existências corporais. Esses nossos irmãos espirituais, eles ficam muito felizes quando a gente acata os seus conselhos. E respeitosamente afastam-se de nós quando nós não damos ouvidos aos seus conselhos. Mas sempre voltam quando há um chamado nosso, sincero e arrependido. O nosso anjo da guarda, ele não fica 24 por 7 do nosso lado, coladinho na gente. Não, ele tem outras coisas para fazer, uma vez que ele é um espírito de ordem superior. Mas eles sentem quando nós estamos em aflição, em perigo ou diante de uma situação difícil. Mesmo que a gente não o chame nominalmente aqui na nossa cabeça, Ele, sentindo isso, ele vem em nanosegundos para estar do nosso lado e nos aconselhar. Ele vai, ele volta, mas ele nunca nos abandona. Se ele aceitou a missão de estar conosco e nos proteger, ele não volta atrás. Afinal de contas, vou falar de novo. É um espírito evoluído. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. E o nome dele? Bom, é aí que eu quero dizer para vocês uma coisa. Pouco importa. Eles não dão importância para isso. Assim, nós ficamos livres a dar o nome que a gente quiser para ele ou para ela. Tanto faz. Um conselho que eu dou é o seguinte. Faça preces. Comece a ter um hábito de orar pelo seu anjo da guarda todo dia em um determinado horário. Apenas para conversar com ele. Não para pedir coisas, ficar pedindo, pedindo, pedindo. Não. Apenas conversar. Se você sentir lá no seu íntimo alguma coisa assim relativa ao nome, por que não adotar? Adota. Aí chama. Convenciona com ele. Olha, eu vou te chamar assim. Pronto. E tá ótimo. Tá muito bom desse jeito. Sabia que nós mesmo, nós já tivemos inúmeros nomes. Porque nós já tivemos inúmeras reencarnações. Então, hoje, nesta vida, nessa encarnação, eu me chamo Ed, mas eu já tive inúmeros nomes. Quando eu desencarnar, eu vou... O que vai fazer sentido para mim? O último nome ou o nome mais marcante? Então, aí é que tá. Pergunte para o seu anjo da guarda qual o nome dele. Impresse. E como a gente faz para chamar o nosso anjo da guarda para ficar perto de nós? De novo, eu vou falar. Pela prece, claro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, existem três modelos de orações que a gente pode fazer pelo nosso anjo da guarda ou mentor espiritual, como queiram. E essas preces, elas ajudam bastante se a gente quiser saber um pouquinho mais do nosso companheiro, do nosso amigo, da nossa amiga, né? Do nosso anjo guardião. Além do nosso anjo guardião, o mentor espiritual, que é o nosso protetor principal, existem protetores secundários. São aqueles espíritos familiares, espíritos afins, que estão conosco. Aqueles entes familiares que já foram para o mundo espiritual podem também ajudar o nosso anjo da guarda na nossa proteção. E espíritos afins também são aqueles referentes a uma situação em que a gente esteja vivendo. Por exemplo, se a gente ocupa algum cargo ou desempenha uma função no nosso centro espírita ou no tempo religioso que a gente faz parte, pode ter certeza que esses espíritos que fazem proteção secundária, espíritos afins, vão estar conosco, nos ajudando para que nós possamos ter condições de estar lá desempenhando as funções que a gente desempenha. E olha, é muito consolador essa doutrina dos anjos da guarda, saber que tem um espírito evoluído e que está exclusivamente aqui para nos ajudar, nos aconselhar, nos amparar, levantar a nossa moral quando a gente estiver na bad. Isso é muito bom, sabia? É algo assim que realmente faz com que a gente fique bem animado mesmo nessa encarnação. Isso é uma das formas de Deus demonstrar o seu amor pela gente. Por isso, nunca se sinta sozinha, nunca se sinta sozinho. Você tem um anjo da guarda, um ser de luz que está aí para te proteger, te amparar, te consolar e te dar ânimo. Tome o hábito de fazer orações pelo seu anjo da guarda e chame ele para perto de você. E ele vem. Mas quando você fizer esse chamado que o seu anjo da guarda esteja do seu lado, olha só, faça por onde de você ter essa nobre presença do teu lado. Faça por onde. Acate as sugestões que ele te der, certo? É a sua intuição. Quando você tiver aquela vozinha conversando aqui com você, pode saber que é ele falando contigo. Pode acreditar. E aí, tente fazer alguma coisa boa nesse momento. Tente ajudar alguém. Tente falar alguma palavra boa para alguém. Liga para alguém. Passa um áudio no WhatsApp para ajudar algum irmão, alguma irmã. Por que não? Não é? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, apoie o canal Somos Espiritismo. Faça sua inscrição aqui no canal. Não te custa nada. É de graça, certo? Mas você ajuda demais o nosso canal. Curta esse vídeo. Se você gostou, compartilhe e mande para outras pessoas que você acha que precisa assistir esse vídeo. Tá certo? Comente. Eu adoro ler seu comentário, sabia? Todo domingo às 11 horas tem vídeo novo para você aqui no canal Somos Espiritismo. Então fique atento. Ative o sininho, que são as notificações, para você ficar sabendo quando tiver novidade aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.